Alô, Macaíba! Avisa que o gordinho chegou, viu? É pra tocar o paredão Obrigado pelo carinho Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida E o quê? E o quê? Solta a voz, meu Riel E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota E o quê? Embriagado O som no tavo Ouvir o tavo Bota pra tocar o paredão Ouvir o tavo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri